Aqui é o Lemir do canal 23 Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar como abrir essa porta aqui na missão Conto de Rolando Wax. Na quest Encontra a Varinha de Rolando. Então vamos lá, sem enrolação. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui, subir essa escada. Virar à esquerda. Virar à esquerda novamente. Aí vai ter essa parte com essa madeira. Primeiro pode vir aqui, pegar aqui esses itens. Beleza. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar a magia Incêndio aqui. Usou a magia Incêndio. É só a gente descer lá. Vamos ver se dá pra pular aqui. Pulei. Pode olhar aqui agora. A porta vai estar aberta. Feito. Então o vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.